Pai, que pobreza? Pobreza? Parece que eu vou colocar aqui, Jeremias. Vou te mostrar o que que você é meu querido, meu querido. Olha só, o que que chegou pra nós? Aqui, Jeremias. A mãe não se assistiu. Jeremias, eu tô toda arrepiada. O que que a sucesso é que nós vêm, né, Jeremias? Quem que gosta de você vir assim? Jeremias, passa assim. Leão cartão. Você sabe quem que mandou essas coisas? Vem, Jeremias. Vem, Jeremias. Vem, Jeremias. Essa cesta não é para mim. O que é, Jeremias? Esta cesta não é minha. Vem, Jeremias. Vem, estão chorando. Não, olha aqui. Jeremias. É você, meu querido, Jeremias. Tem um banqueiro que é o mesmo nome mesmo. O Jeremias. Não, Jeremias, não. Olha só, vem só, Jeremias. Esse banqueiro vai morando na Rua dos Alagados. Você tem escrito, Boquerão, querido? Pegado o encartado no telefônico. O encartado, Jeremias. Você acha que uma pessoa ia mandar uma cesta dessas aqui no Boquerão, antigo desejo do escritor? Oh, Jeremias. Eu vou te pensar, então, Jeremias. O que é isso que eu sou melhor? Já sei, Jeremias. Você é tão famoso, meu querido. Você é escritor. Você escreveu dois livros famosos no papel. Você lembra, Jeremias? Eu lembro, Jeremias. Eu lembro de mim, Jeremias. Eu lembro de mim. Eu lembro de mim. Eu lembro de você, Jeremias. Esse livro famoso. Então, seus fãs se cotizaram? A própria experiência de ser... Deixa de roubar. Deixa de roubar. Os meus fãs são pessoas simples. Se eles cotizassem todos, não tinha condição de comprar? O mano, você vai fazer? É isso. A gente sabe muito, Jeremias. Eu pensei. O Jeremias, então, pode pensar. Jeremias, assim, rápido, Jeremias. Sabe aquele amigo rico seu? Ele deu seus livros também. E aí, olha aí. E aí, Jeremias. 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 Não faz comigo. Não faz com que, Jeremias. Você está... Eu só estou em um cantinho só. Mas você não acha com que isso? É de palha da dor. Esta cesta não é para mim. Então, não vou ficar com ela. Eu sou um homem de bem. Pode, Jeremias. Eu não tenho seis bens de hoje, Jeremias. Eu não tenho certeza. Sabe? Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Nossa, Jeremias, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Pessoal, lembra onde a dona Florentonina passou as responsabilidades para mim? Jeremias, Jeremias. Não é uma minha pastora. É você, homem de bem. Jeremias, não passou. Eu não sabia que era uma imunidade de Jeremias. Eu sabia. Deixa minha mãe ficar com Jeremias, pastor. Nossa, eu sou assustante. Nossa, Deus, Senhor. Eu vou me dar uma vantura. Vai ficar com o meu irmão de Jeremias. 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 Temos de curtinho, de... um pouquinho de bebemos. Vou ligar para a poliência para nós restabelecermos a paz. Isso. O que nós vamos... Deixa você ver isso aqui. Calma. Eu não vou fazer isso aqui, hein? Se ela não for comigo, ela não vai ficar aqui. Eu ligo por aí, se por acaso não forder, aí sim... Nós vamos usá-la e só te aleijamos. A honra, tá vendo? Não sabia, Gerenice, não sabia, Gerenice, dos que eu tenho a minha sexta, Gerenice, ia estar com todo o mundo, não sabia que você é a dona da minha cruz, eu sou Gerenice. Aqui no Poqueirão, nós socializamos, esse é o patrônio. Ah, Gerenice, patrônio, mas você é sem mim, Gerenice, sai, fala com o associado, seu irmão. Vamos fazer a ligada. Mas eu não, Gerenice, essa é sem mim, é, pronto, ele recabou, Gerenice. Não estou vendo, seu nome é ele. Mas eu não tenho importância, Gerenice, é porque eu que sei, pronto. Mas esse é o irmão jovem, então, não, Gerenice, não fude não, Gerenice. Mentade da sexta é minha, porque nós casamos com o povo, não, Gerenice, pronto. Essa metade aqui, que tem o reino do povo, o cabelo da Suíza, a minha Gerenice, é muita roça de Gerenice, não é desse jeito, não é desse jeito, não, Gerenice, é muito bom, não. Tem que estar aqui nessa casa, não. Tem que estar aqui no Rio, como eu esqueço de mim, tem que estar aqui nessa casa. Tem que estar aqui. Eu não vou precisar. Não, não vou precisar. Também, não te vou te dizer. Decisão, o supermanqueiro de Jeremias vai te entender. Algum dia, eu gostaria de te falar com o Jeremias Redimelo. Dizem, Ralph Redimelo, aquele chefe de burtinho nunca chega de ser house, mesmo, não. Seu bem, pobre, não. Pobredão. Aquele, né, que assista pro solo. Eu gostaria de falar com o Dr. Dizem House Redimelo. Ele vai te entender, não. Ah, não, tem que ser com ele mesmo, senhora. Porque é um assunto importante, eu tenho uma encomenda aqui que pode ser dele. Tem que dar. Ah, eu agora. Guarda, não, ele vai te entender, não. Ó coiopo, ó coiopo, pra te entender, não. Ah, o Dr. Dizem House Redimelo. Ah, sim, eu me chamo Jeremias Redimelo. Ele recebeu uma... Ah, sim, isso mesmo. Estou esperando o peranço de você. Ela está aqui na minha casa, meu doutor. É, pode mandar buscar. Não falta nada. A minha mulher deixou um pouquinho da decoração, mas o resto está perdido. Não precisa de acreditar, doutor. Porque eu não ficaria com ela, porque eu sou normalmente velho. Ó, Jeremias. O motorista vem buscar, mas que é bom. Jeremias, falta assim, um pouquinho só, Jeremias. O que está faltando, Jeremias? Um pouquinho só, Jeremias. Mas não vai fazer palco, Jeremias. Ó, Jeremias, eu falei com vocês, da décora, eu estou mentindo. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, Jeremias. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Só um vinho forte, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, 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 olha. É possível! É possível gastar essa Instead eu não vou conseguir a casimia Eu quero ter uma facinha porque eu sou fácil né? Ai ai Eu quero saber Antes que eu quero rejected Muito boa Não quero ver. Ah, boa tarde, o senhor veio buscar a cena. Sim. Mas não, por favor, pode levar. Não, não. Não, não leva. Não leva, moço. Não, não se preocupe. Ela se apercebou demais, essa cena. Não, não, não. Ele levou a gente. Que papelão, meu filho. Você ficou olhando a sua arte como se estivesse assistindo a saída do meu filho? Meu Deus! Às vezes, em tudo, ser casado com homem, eu te vejo. Onde? Vivi a ilusão. Onde que ser homem bastarei? Onde que ser homem bastarei? Onde que você faz comigo? Onde que você faz com o meu filho? Oi, mãe. Chegou? Onde que aconteceu, né? Acho que eu ia atrapalhar a faixa. Ah, eu tenho uma coisa que pode falar. Ah, hum. É tipo coisa alta. É... Ah, ah, é... Desembucha logo. Mãe, eu vou me casar. Casar. Hum, hum. Casar mesmo? Uh! Tô tão feliz, né? Ah, hum. E a moça? É bom. Não é moça. É uma moça. O nome dele é... Hum... Você disse burilo? É... Por favor, vamos pro cérebro que teve um pequeno surto psicótico. Por quê? Tá tendo algum problema? Não, não, não. É só a minha visão ficou assim um pouco turma. Ou talvez o meu coração deu uma parada. Mas não mais. Tudo bem. Tudo bem. Porque se tiver acontecendo alguma coisa, é melhor falar novamente. Não, não. Tá acontecendo nada. É só porque eu quero achar que um dia eu ia ter uma moda. Ou mais ou menos isso, entendeu? E você vai ter uma moda. Sabe uma moda assim, meio... Macho. Ah, uma moda bem macho. Ah, um dia que eu nem fiz. E que dia que eu vou conhecer o meu... A minha... É um milagre. Pode chamar a equipe. É um biscoito. É um biscoito. É um biscoito. Hummm... Biscoito. 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 Quem tem um nome desse? Só pode ser uma pessoa legal, né? E me diga que o biscoito vem. Por quê? Não, por nada. Mas eu só tenho que só cortar seu saco nessa cabeça. Ué! Ai! Porque eu acho que não vai dar um corpo cortar. Vai! Usa o biscoito que vai. Nós estamos aí. Você vai sobreviver. Não é? Não é? Não importa. Pelo menos é mó feliz. Sabe, né? Que vai ser muito com sua caridade. Que vai ser um espetáculo. As duas metades de bigode. Que bobagem! Coitinha! Quase um pouco!